Porque você é um tumor, tudo o que você faz dá merda, toda a cal que você dá dá merda, pegou um veículo dá merda, você é a desgraça do mundo, você é a AIDS, aos poucos vai matando a imunidade da porra do time, a idético filho da puta, você é um foda de imunidade, até chegar num ponto que o time morre de fragilidade, tá frágil, porque iniciou com você, Cazuza. Iniciou com você, Fred Mercury, iniciou com você meu amigo, entenda, tudo isso começou, estamos indo para Alicarim, o navete passar, e vocês estão aí atrás, aí começou a brigar contra uns caras que estavam em melhor posicionamento, encontrei o Fábio tava de boa, aí eu e o Fábio entramos na briga, tomamos no cu, e aí depois fica, vamos pra gente lá, agora sabe o que é de foder, ele disse que a gente era amigo do gás, e que tava fora era ele, não entendi nada disso aí, mas tudo bem. E aí tem que ouvir, tem que ouvir uma porra desse cara, conversando merda.